E falando em empreendedorismo, o scrapbooking, novidade do artesanato, tem movimentado o setor de papelaria e se tornado fonte de renda para muitas pessoas. O motivo é o número crescente de consumidores interessados na técnica e dispostos a gastar com o material específico para a confecção dos álbuns personalizados. Quem entra nesta loja se surpreende com a infinidade de artigos e a variedade de cores e formas. Tudo isso é material para o scrap, a arte de modificar fotos e papel com tesouras, furadores, etiquetas e adesivos. A primeira loja especializada do ramo em Minas Gerais dobrou de tamanho em quatro anos e a empresária diz que o sucesso está relacionado às aulas oferecidas no local. Como é um hobby novo, as alunas precisam fazer em sala de aula para poder depois saber como usar as ferramentas e os papéis. E por que você resolveu fazer o scrap? Porque uma colega minha de escola chegou uma vez com um álbum de scrapbook, de uma viagem que ela tinha feito. Eu achei muito interessante resolver fazer também. E são as alunas que muitas vezes abastecem o estoque da loja com o que aprendem. Um hobby que virou profissão para essas irmãs. Como manter a qualidade crescendo tanto igual vocês cresceram? Sim, o que a gente tem feito é o seguinte, a gente tem que automatizar, investir em máquinas, em bilhotinas, que cortem maior quantidade do produto, uma quantidade maior. Mas em compensação tem a questão da parte que é manual. Então o que a gente pode fazer realmente é aumentar o número de funcionários. Chegar agora para a época do Natal, a gente fatalmente vai ter que aumentar a quantidade de pessoas para fazer o acabamento final. O mercado atraiu muitos interessados para esta feira especializada em papelaria. Neste estande, os empresários encontram as novidades e as tendências para o scrap. O perfil de interessados na arte é variado. Aqui quem compra também recebe aula de como usar tantos materiais, já que é tudo muito específico. Livre de ácido, com um material mais resistente ao tempo e tudo, que é um trabalho feito para durar, né? É um trabalho que passa de gerações para gerações. Então por isso a gente preocupa com essa qualidade e principalmente a questão de acidez do material. E o empresário que se interessar pela arte deve tomar algumas providências. Então ele tem que fazer um curso, né? Para ele poder também ministrar cursos para os seus clientes. Ou, eventualmente, contratar uma professora especializada para ministrar cursos dentro da sua empresa. Claro que vai ter que procurar um fornecedor também especializado em materiais próprios para o scrapbook. A arte pode ser uma solução para a crise. Vocês pretendem crescer ainda mais? Claro, se Deus quiser. Pretendemos sim. Eu acho que provou que tem, sabe, demanda, que é um produto que foi muito bem aceito no mercado. As pessoas gostam muito. Para quem se interessou pela técnica, a loja mostrada na reportagem oferece todo mês um curso gratuito com todos os materiais inclusos. A próxima aula está marcada para o dia 29 de agosto, no sábado. Informações pelo telefone 31-3282-5457. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula. azar. Até a próxima aula. песen ou temen 파 bandidos seusmarjos partis� washos. E aí E aí Obrigado.